Skateboard é movido a vibe! Front side 50 Front side, olha no grab Coladinho no pé Onde o skate grita mais alto Fez a curva de front side 50-50 Back side, speech on the corner Front side, two disaster 10 segundos Profando guys Olha como ele voa alto nesse front side Stalefish Fez o carving Fez a curva ali de 50 Back side, speech Front side 50, silva Body down Olha esse front side, stay Fez to tail Que ele começa a sua linha Tudo encaixado até agora Fez o transfer Front side board Punch, drug grind 50-50 Marulo Madureira foi o terceiro E o último rolê do cara Enfim Foi amor Fez o settled Flávio do eco Fez o Fez o Fi Fez o Fez